Vamos tentar de novo, essa é a nossa live especial respondendo a perguntas das nossas crianças sobre o Covid-19. Nós vimos essa iniciativa que foi tomada na Noruega pela primeira ministra de responder aos questionamentos, às angústias, às dúvidas das crianças e decidimos reproduzir e temos aqui um conjunto de perguntas que foram feitas para o Felipe, que é o dono do perfil médico de jovens. Todas as vezes que a gente começa uma live e tem que conectar alguém, dá algum probleminha. Essa é a minha segunda tentativa, vocês já saíram, já voltaram, alguém me disse que está todo mundo com tempo, mas enquanto isso eu vou tentar conectar o Felipe. Vamos ver se o Felipe já está aqui, Felipe, todo mundo já está assim, né? Felipe, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu no início do vídeo passado conversei com vocês, hoje de manhã às 9 horas a gente fez uma live já com o Vinícius, um advogado trabalhista para esclarecer as questões da medida provisória 927. Tivemos uma vitória no dia de hoje, a revogação do artigo que previa que os empregadores pudessem manter os trabalhadores por quatro meses sem receber salários. Então tivemos essa grande vitória no dia de hoje. Não foi suficiente, precisamos devotar toda a MP e garantir renda básica para os trabalhadores e trabalhadoras. Agora eu vou tentar mais uma vez conectar o Felipe, médico de jovens, para a gente falar com a nossa galera. Ok? Vou lá. Ai, ai, ai. Êêêê, não acreditei. Não acreditei. Tá conectando. Aceita? Tem aqui o convite, Felipe. Felipe! Ah, não acredito. Foi. Isso aqui, Felipe, tu é médico, mas tu não é mulher. Isso aqui é quase um parto. Pra fazer a conexão. Dá certo. Mas seja bem-vindo. Valeu. Obrigada por ter aceitado. Nossa, obrigado eu, o convite. Tava soando frio aqui quando eu tava entrando essa tecnologia. Muito obrigado pelo convite. Eu já começo a ficar desesperado, tá? Já começo a me dar um tremor. Eu já falo, glória a Deus, simônio, por favor. Ajuda a gente a se parecer. Trouxe uns seres para me ajudar. Um ser alienígena. Trouxe um monstro da teatro, trouxe a galera do Star Wars. Trouxe todo mundo para me ajudar e deu certo. Que bom. Então vou continuar explicando para o nosso pessoal, né? O Felipe, ele tem um perfil especializado em tentar trabalhar com o tema dos adolescentes, né? Dessa fase de transição entre a infância e a vida adulta. E como adolescente é um pouco adulto, um pouco criança, quando eu imaginei alguém para falar com as nossas crianças sobre esse tema, eu imaginei também que o Felipe poderia responder isso. também porque certamente os adolescentes e os pré-adolescentes também têm um conjunto de dúvidas e às vezes já estão naquela fase de ter vergonha de perguntar, né? Exatamente. Ou não, viu? Eu tenho muito adolescente que é muito da galera. Não para de falar. Tem que, por favor, deixa eu te responder agora. Para de perguntar. Mas enfim. O Duca diz que Itagarelice é uma doença contagiosa, porque eu passei com o Guilherme, viu? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas enfim. É uma fase que eu acho muito legal. Enfim. E aí, acabou que na minha vida profissional encontrei os adolescentes. Eu ia fazer pediatria no início e aí descobri que gostava muito de falar com as crianças que conseguiam falar, né? Que já abstraíam as ideias e tinham dúvidas e reclamavam e, enfim, rompiam com as regras, mas também eram muito queridos. Enfim. Então, descobri os adolescentes e estou aí há 18 anos trabalhando com adolescentes. Ele tem 18 anos de idade, está sentando nos contar que está há 18 anos trabalhando com adolescente, né? Isso, isso. Não, eu tenho 22 anos de idade. Ele tem uma filha maravilhosa de 15, né, Felipe, a sua filha? A Sofia tem 12, vai fazer 13 agora em abril. É, eu lembrava que ela é muito alta, né, ela é grande. É, ela tem uma. Então, a gente listou algumas perguntas que chegaram até nós, pelos nossos canais. Certamente vão aparecer novas perguntas durante a live, mas eu queria que a gente começasse por algumas perguntas dessas crianças e eu vou ler o nome da criança primeiro e depois as perguntas. O Maicon, de 4 anos, pergunta por que ele não pode ficar perto da vó e do vô. Justo ele, né? Justo ele. Maicon. Seguinte. Está mais difícil explicar para a vó, para a mãe, para a minha mãe, que ela não pode ficar com a minha filha, do que o contrário, mas o Maicon perguntou isso. Exatamente. Mas eu acho que o Maicon vai entender e ele vai explicar e vai convencer a vó e o amor. Enfim, Maicon, na verdade é o seguinte, a gente está nesse momento tão difícil, né, tão diferente da nossa vida, que a gente está passando por uma coisa que a gente chama de pandemia, em que tem um vírus, um bichinho que está sendo transmitido entre as pessoas. Então, a grande questão é essa, né, Maicon? É um vírus que se transmite entre as pessoas, de pessoa para pessoa, muito parecido com o vírus da gripe, aliás, né? E aí, né, as nossas mães que nos desculpem, a gente não pega o vírus da gripe, a gente não pega resfriado ou gripe do frio, a gente pega de uma outra pessoa. Hoje eu tive essa briga aqui em casa, com a mangueira, vai ficar gripado. Eu falei, nem o Covid ensina vocês que não é a água que dá gripe, é o vírus. Exatamente, e é o vírus que é transmitido por outra pessoa, né? Então, é outra pessoa que tem esse bicho na sua mucosa, esse bichinho, né, esse vírus na sua mucosa, na boca, no nariz ou nos olhos, e aí acaba passando para outra pessoa, né? E o grande, o grande questão desse bicho danado é que às vezes a pessoa nem está doente e ela está passando esse vírus, né? Então, às vezes é fácil de a gente não chegar perto de alguém que está doente, né? Será que a gente pode te beijar, aproximar, abraçar, quando a pessoa está doente, né? Isso já até é um pouco mais fácil. Mas o que pode acontecer é que as pessoas podem não estar doentes e estão transmitindo esse vírus. Isso eu acho importante a gente falar para as pessoas, todas elas e também para as nossas crianças. O vírus, ele não é tipo uma canetinha, né? Que tu sujou, fica ali marcado na pele. Tu pode estar com ele e as pessoas não estarem vendo, tu não está sentindo nada. E passar para alguém que vai sentir. É isso? Exato. Essa é a questão. Os micróbios, os vírus, as bactérias, elas habitam a gente, né? A gente é cheio de bactéria na pele, cheio de bichinhos na pele, de micróbios, da pele, no intestino, na boca e tal. E o que acontece é que a maioria deles não faz doença na gente. A gente vive de boa com eles. Só que algumas vezes, alguns nos dão doença. E aí essa que é a questão que tu falou que é importante. O mesmo vírus pode em mim fazer doença e na outra pessoa não. Então a outra pessoa está bem convivendo com aquele vírus. Muitas pessoas vão ficar com coronavírus e não vão ficar muito doentes. Às vezes fica só com o nariz entupido, escorrendo, meio que nem percebeu direito. E em outra pessoa, por conta de que cada um é diferente do outro, né? Somos pessoas muito individuais e muito singulares, né? E muito diferentes. Nessa outra pessoa pode dar uma doença. Então esse que é o problema. E o ideal é não encostar mesmo a outra pessoa nesse momento. Que é um momento meio difícil. Então, Michael, é por isso que tu não pode ficar com o vô e com a vó nesse momento. Mesmo que esteja todo mundo se sentindo bem. Mesmo que todo mundo esteja se sentindo bem. A Joana, de 5 anos, perguntou o seguinte, Felipe. Por que eu não estou indo na aula, na escolinha? Porque eu acho que é a dúvida. As pessoas acham só que o problema da escola é um problema só das mulheres e dos homens que ficam com as crianças em casa. Também é, né? Sobretudo das mulheres. Mas as crianças que têm uma vida, né? Elas que interagem com outras crianças. Elas também têm muita falta. É bastante sofrido, né? Claro. Muito difícil na escola, né? Assim, a escola é aquela coisa que a gente reclama às vezes um pouco, né? Dizendo, não, quero ir na escola hoje, não sei o que e tal. Mas quando a gente não vai, a gente sente uma falta, né? Nas férias, a gente sente falta de ver os amigos, né? Enfim. A gente sente falta pra sempre. Verdade. E aí, na verdade, é isso, né? Assim, na escola, tem muitas crianças, né? Muitas crianças no mesmo lugar. Provavelmente com a janela fechada, se tiver meio friozinho. Se tiver muito calor, tá fechado, com o ar consulado ligado. E aí, a gente fica respirando todo mundo no mesmo ar. Todo mundo se encostando. Todo mundo brincando. Então, nesse momento, a gente tem que evitar o que a gente tá chamando de aglomerações, né? E a escola é uma grande aglomeração, né? De crianças e de pessoas que trabalham lá. Adultos também, né? Então, quanto menos a gente evitar o contato, mesmo entre amiguinhos, né? Mas a gente vai evitar que o vírus fique passando de uma pessoa pra outra. Então, essa é a grande questão. A escola é uma grande aglomeração, né? A Júlia, de seis anos, que eu acho que é a Alemoa, que perguntou primeiro pra mim onde tá a Laura. A Laura tá brincando com o papel higiênico de Barbie que eu fiz pra ela ali embaixo. A Barbie tá com dor de barriga. Não saiu mais do banheiro desde que eu fiz. o papel higiênico. Mas ela quer saber qual a diferença entre gripe e coronavírus. Olha, muito boa essa pergunta. Na verdade, é o seguinte. São muito parecidas, né? O coronavírus é tipo uma gripe, né? O coronavírus vai dar uma espécie de uma gripe. É uma gripe um pouquinho diferente. Que é uma gripe por um vírus, um bicho que é um pouco diferente. É um bicho novo. Que ninguém no mundo teve contato com ele ainda, né? Tomou começando a ter. E aí ele é muito parecido porque ele dá sintomas, dá problemas aqui no nariz, na boca. Ou seja, o nariz tá escorrendo. A gente fica com tosse. Pode ficar com o olho coçando, o olho vermelho. Então, é muito parecido com a gripe. Porque também passa as mesmas coisas. Olha aí, ó. Engasguei, não é tosse. Foi engasgo, não foi coronavírus. Então, é muito parecido. Mas a diferença é que é um vírus diferente do vírus da gripe que a gente conhece. Que é um outro que chama influência. Tem alguns tipos de gripe, de vírus de gripe. E a diferença é que ele infecta com muita mais facilidade. Então, essa é a grande questão. A gente consegue pegar de outra pessoa com mais facilidade do que a gente pega uma gripe. Mas ele é parecido, viu? Júlia. Muito parecido. Ele passa mais rápido. Talvez a principal diferença é que ele passa mais rápido, né? Exatamente. Ele passa mais rápido. A gente pode pegar ele. Tem bastante gente mandando pergunta aqui embaixo. Eu queria pedir pro pessoal que tá mandando pergunta, mandar as perguntas depois. Porque, por enquanto, eu tô lendo as perguntas das crianças. Tem várias perguntas interessantes. Eu quero que vocês repitam, tá, galera? Vamos lá. Tem aqui uma pergunta que é da Helena, de 10 anos, que é de São Paulo. Mas que eu também, eu já me perguntei sobre isso. A gente tem aqui em casa a Lala, uma gatinha. Ela tava aqui na minha volta há pouco. Aí ele pergunta o seguinte. Nossos cães e gatos podem ficar doentes? Olha, essa pergunta é bem interessante. Então, a questão é... Esse é um vírus muito novo, né? A gente tá estudando, né? Os cientistas todos do mundo estão estudando muito esse vírus. Mas estão estudando ele agora. Então, a gente não tem muitas informações sobre ele. Mas, o que a gente já viu até agora, é que os bichinhos de estimação, eles não ficam doentes com esse vírus. E a gente não tem nem como confirmar ainda se eles até... Se eles passam pros seres humanos ou não, né? Então, por enquanto, a gente não tem nenhum motivo pra ficar muito preocupado com isso, né? Até porque a gente tá, preferencialmente, nesse momento, em isolamento, né? A gente tá em casa. E os bichinhos estão com a gente em casa. Até porque eles vão nos ajudar também a passar por essa, né? De forma mais divertida. Então, eles também estão meio isolados. Então, né? Ok. Teve aí alguma notícia esses dias que eles encontraram um coronavírus no focinho, né? No nariz de um cachorro, de um ou dois cachorros na China. Mas, a gente não sabe ainda se o vírus só tá lá e pronto. Se ele passa ou não, a gente não sabe, sabe? Então, acho que não tem nenhum motivo pra gente se preocupar por enquanto, neste momento. Nenhum motivo pra gente ser, né, assim, ser hostil com os bichinhos, né? Ficar querendo que eles vão embora ou, enfim, qualquer outra coisa desse tipo. A gente pode continuar bem amigo deles. E cuidar, claro, da higiene normal, assim, que a gente tem normalmente, né? Com os bichos dentro de casa, né? As fezes, a urina, enfim. Os cuidados, em geral, de higiene que a gente deve sempre adotar, né? Em qualquer momento. Então, só retomando pra galera que tá entrando agora. Essas perguntas são as perguntas feitas pelas nossas crianças. A ideia é poder dar voz pras crianças, pras suas angústias, pras suas dúvidas, pras suas incertezas, nesse momento que todo mundo tá com dúvida de tudo, né? Tem várias perguntas ainda aqui. Eu gostei de uma pergunta que foi do Antônio, de seis anos. O Antônio pergunta assim, ó. Posso sair com a minha mãe pra dar uma corridinha escondida, sem ninguém ver? Quer dizer, ele quer correr, ele quer dar uma fugidinha na quarentena, sem ninguém ver. Pode dar uma corridinha? Antônio, não pode. Antônio é danado. Sinto muito. Não pode. A orientação que a gente tem nesse momento, como uma principal arma de combate pra gente não pegar esse bicho, é a gente ficar em casa. Ou seja, a gente não ter contato nem com outras pessoas, nem com o lugar que as pessoas passam, né? Ou seja, outra pessoa passou por um corrimão, por exemplo, e aí tava com a mão suja, e aí encostou naquele corrimão ou num banco de praça ou alguma coisa do tipo. Esse vírus, ele pode ficar sentado no banco de praça só te esperando. E aí você vai lá, mesmo que não tenha ninguém perto, você encosta no banco de praça com a sua mão, depois faz assim, sem nem perceber, mexe no nariz, mexe no óculos, faz assim, comeu alguma coisa, e aí você pegou o vírus, sem nem ter tido contato com ninguém. Então, o ideal é você ficar dentro de casa, Antônio. Sem dar uma corridinha escondida, Antônio. Tem aqui uma pergunta, a Sara de Pelotas, que tem 9 anos, mandou várias perguntas. Eu quero escolher dela uma pergunta, acho que duas perguntas que têm mexido muito com as pessoas. A primeira, Felipe, é se pessoas idosas, e eu amplio, qualquer pessoa com problema respiratório, porque os pacientes com problema respiratório, se eu não me equivoco, são todos grupos de risco no coronavírus, né? Então, se as pessoas idosas com problema... Não, a pergunta é, se as pessoas idosas, sem problemas respiratórios, conseguem se curar do coronavírus? Olha, boa pergunta. Então, o que a gente já viu é que, infelizmente, os velhinhos, eles têm uma chance muito maior de ficarem piores, né? Assim, de desenvolver uma doença mais chata, mais grave. Mas já tem muitos relatos aí no mundo de muitos idosos que conseguiram se recuperar, sim, com certeza, né? Mas, infelizmente, ainda é a minoria, sabe? A maioria dos idosos acabam ficando muito ruinzinhos mesmo, e na maioria das vezes acabam morrendo, né? Assim, mas o fato que ele perguntou, que é bem importante, de não ter outras doenças, faz com que a chance aumente desses idosos se ficarem bem, né? Depois do contágio. Então, é possível, é possível. Mas a gente tem que proteger muito, muito todo mundo, principalmente os idosos, nesse momento, sabe? A Sarah também pergunta, assim, a pessoa que já teve e já está curada, ela pode contrair o vírus novamente? Essa é uma super pergunta. A Sarah, se ela está perguntando isso, é porque ela já tem um conhecimento lá da escola, de uma coisa chamada imunidade, né? Ou seja, acontece muitas vezes com muitas doenças, né? Muitas doenças infecciosas. Eu pego a doença, e aí acabo, depois que eu fico bem, acabo ficando imune a ela, ou seja, né? Eu não pego ela mais. Então, eu conversei e falei agora há pouco que esse é um vírus muito novo, que a gente está descobrindo ainda como que ele se comporta, né? Nos seres humanos, nos organismos. Então, a gente não tem ainda nenhum relato muito, filha, de um trabalho dos cientistas, assim, um trabalho científico, que consiga comprovar, olha, quem pegou coronavírus não pega nunca mais. Isso a gente não conseguiu ver ainda, não tem nenhum relato científico, né? Então, a gente não tem como responder isso. A gente não sabe. Por enquanto, a gente não sabe. Então, o ideal é, mesmo que você pegou, já melhorou, continue em isolamento, né? E ficar protegido, para não entrar em contato com outras pessoas. É melhor. A Naomi, de três anos, a mãe dela relata uma situação que acho que tem a ver com o coronavírus, com esse momento de tensão coletiva, de ansiedade coletiva, né? De muita angústia dos adultos também, passando isso para as crianças. É natural, a gente não é perfeito, a gente passa as coisas para os nossos filhos. E aqui, a Naomi, a mãe da Naomi fala assim, que a Naomi, filha dela de três anos, quase todos os dias, pergunta para ela sobre a morte. Ela pergunta se ela, ou se eu, ou se a gente vai morrer. Eu não minto para ela. Eu sempre digo que sim, mas que isso vai demorar. Ela, às vezes, pergunta quando iremos morrer, eu digo que não sabemos. Essas conversas sempre acabam com ela chorando. Tenho muita dificuldade de lidar com o medo dela, especialmente porque eu tenho medo da morte, por favor da morte. Então, esse é sempre um tema, né, Filipe? E eu noto, assim, a Laura, por exemplo, sempre me diz que quer morrer junto comigo. O que eu, a forma dela resolver o problema, né? Claro. De, digamos assim, de viver sem mim. Como tentar lidar? Acho que nesse momento essa angústia só surge, assim, mais forte ainda nas crianças, nos adolescentes, né? Sim. Muito difícil, né, assim, a gente falou um pouquinho no início da live, né, que a gente está passando por um momento muito inusitado, né? Um momento muito diferente, né? A gente está passando por um momento de filme, assim, né? Em que talvez a gente nunca imaginou que fosse passar, né? E aí o assunto morte vai vir mais à tona mesmo, né? Assim, é uma pena que a gente está tendo que falar sobre isso com as nossas crianças, nossos adolescentes, mas também um momento que a gente pode encarar o assunto, desenvolvê-lo e crescer com isso tudo, né? Enfim, eu sempre costumo dizer que acho que é muito importante a gente trabalhar sempre com a verdade, assim, né? Tanto com as crianças, quanto com os adolescentes, né? Respeitando sempre, claro, os limites da idade, respeitando o que eles estão querendo ouvir, né? Mas eu acho que vale muito a pena, assim, a gente, quando os assuntos são tão difíceis como, por exemplo, a morte, né? A gente poder falar um pouco das nossas próprias fragilidades, né? Dizer assim, a mamãe também está com medo, mas a gente se ama, a gente está junto, né? A gente vai enfrentar essa história juntos, conversar olho no olho, né? Na altura da criança, num momento confortável, num momento tranquilo da família, que todos possam estar junto, né? E trabalhar sempre com a verdade. Falar das suas angústias também, falar que também está com medo, mas que isso é uma coisa, como ela disse, que é da vida, a morte é uma coisa da vida, né? Não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa que faz parte de um ciclo, né? E eu acho que é muito legal a gente poder também falar um pouco sobre esse ciclo maior, assim, né? Que sai um pouco só do ser humano, que vai também para os outros animais, outros seres vivos, plantas, ecossistema, planeta Terra. E aí vê como a gente faz parte de uma coisa maior, assim, né? Que se conecta uma na outra, né? Então talvez isso ajude um pouco as crianças, né? A tentarem perceber, assim, a sua posição na família, a sua posição no mundo, na comunidade, né? E aí talvez isso apazigue um pouco as angústias, né? Mas não tem jeito, né? Assim, a gente vai ficar angustiado com isso. A morte é um tabu, é difícil, né? Eu também morro de medo da morte. Morro de medo da morte. É, é muito importante. Quase todo dia. Todos esses temas que são difíceis para os adultos, né? Esses dias eu mesma estava super estressada por um problema, que é um tema que eu quero discutir em uma das próximas lives, que é o tema da saúde mental. As pessoas que têm familiares, que têm alguns tipos de problemas bem comuns, eles ficam mais frágeis diante de um ambiente que é caótico. Eu gritei com a Laura, quando eu terminei eu falei, tu entendeu que eu não estou gritando por nada que tu fez? Mas é horrível, né? Porque todos os temas, todos os nossos dramas, eles ficam muito potencializados. Muito. Num momento de tanta angústia, que é caótico, né? Como é o momento que a humanidade está vivendo. Principalmente no Brasil, que além de tudo ainda tem tantas notícias ruins, tanta falta de ação do governo. Tem uma pergunta da Cris, da Cris, tua namorada, que me disse que ia pedir em casamento na live, mas não é isso, porque eu acho que eu falei para ela que eu ia vetar a pergunta, ela levou a sério, entendeu? Mas, ó, ela acha que eu fui o cupido uma vez, você para sempre, entendeu, Felipe? Não, Cris, te vira. Que prazer. Te vira. Ó, a Cris perguntou o seguinte, algo também que tem a ver com a pergunta do Antônio, de se dá para dar uma corritinha com alguém. Alguém perguntou aqui nos comentários se podia colocar o filho no carro e dar uma volta. O que a Cris fala? Que o alemão, o filho dela, né, começou, que tem 11 anos, começou a chorar pela sensação de estar preso e sem perspectiva de sair de novo. Como dar suporte afetivo numa situação assim, né? Acho que todo mundo tem vivido um pouco isso. Essa pergunta, dá para dar uma volta de carro, para olhar o céu, para ver movimento, né? O que fazer para dar esse suporte emocional nessas ocasiões? Pois é. Eu tenho percebido, assim, que as crianças têm começado a ter muita dificuldade em ficar em casa, porque a criança e o adolescente, essencialmente, é um ser de muita energia, né? Muita energia. Então, essa coisa do confinamento, em que faz com que eles não consigam correr, né? Porque adolescente e criança precisa correr, pular, dançar, enfim. Deixam eles muito angustiados, com uma energia meio canalizada, meio trancada mesmo, que aí começa a angustiar. Então, eu acho que... E o alemão fala uma coisa interessante, né? Sem perspectiva, né? A falta da perspectiva, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, as coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, amedrontam ainda mais, né? Então, acho que a gente tem que... Assim, uma dica, né? É tentar fazer coisas aeróbicas dentro de casa. As crianças e os adolescentes têm que gastar energia, sabe? É, eu gosto de fazer aula de Shakira com a Laura. É isso! Fazer um circuito dentro de casa, pular almofada, fazer exercícios, né? Inventar coisas de exercícios que eles nunca fizeram, e aí vai ser uma novidade, né? Usar objetos da casa para poder ter criatividade nisso, né? Enfim, colar a fita crepe no chão para fazer circuitos. Eu acho que gastar energia é uma coisa importante, sabe? Bem importante para crianças e adolescentes, né? E a outra coisa é aquilo que eu disse, que é trabalhar, assim, com a verdade, sabe? Disse e repito, né? Diz assim, olha, a gente também não sabe muita perspectiva, não tem muita perspectiva, mas isso é uma coisa que vai acabar. Isso a gente sabe, né? Isso vai acabar. Esse pico de infecção vai passar. A gente já teve síndromes infecciosas agudas, feias, assim, né? Parecidas, né? Doenças parecidas, né? O H1, enfim, que foi há pouco tempo. Talvez não tenha sido tão chata, né? Assim, da infectividade não era tão alta, né? A gente não teve que ficar dentro de casa, trancado, mas teve, teve aquele surto de infecção e passou. Isso vai passar. Isso vocês podem garantir para os filhos, né? Vai passar. E a gente vai seguir. E os pais, a Cris escreveu um texto que até viralizou, acho que sábado, não sei que dia, porque eu também não sei nem mais que dia a gente está direito, que para os pais também se cobrarem um pouco menos nessa circunstância, porque é muito fácil ver aquele... Eu estou falando para quem está, digamos assim, para quem está razoavelmente tranquilo economicamente, né? Que é uma parte pequena da população, mas assim, muitos pais estão angustiados, porque os filhos comiam nas escolas, tem problemas muito sérios acontecendo, né? Mas assim, os pais também estão envolvidos nessa situação, quer dizer, a gente não está imune à angústia, ao medo, né? Tem que, vai ter que ver um pouco mais de TV do que via, vai ter que usar um pouco mais o computador do que usava, né? O problema é como criar alguma coisa física mesmo, né, Felipe? Que eu acho que todo mundo tem que pensar, assim, em ver, colocar uma música e dar uns pulos, ver aí uns circuitos de exercício, tem muita gente meditando, né? Que também é algo que, embora tenha... Dê a impressão contrária para as pessoas, né? Porque está ali paradinho, sentado, respirando, mas que isso também pode ajudar e vai ter um desafio para todo mundo. Então também, acho que as mães, principalmente as mães, né? Infelizmente, na nossa cultura machista, é assim que funciona. Também tem que dar uma... Cobrar menos de si nessas ocasiões. Claro. O texto da Cris é muito lindo, né? Ela fala, assim, que basicamente é possível ficar fazendo vários nadas em casa, né? Então a gente ficar comendo um biscoito, olhando para o teto, conversando... Sabe, acho que é um momento que a gente pode entrar para dentro, assim, né? Sendo bem... A gente poder conversar sobre coisas com nossos filhos que a gente nunca conversou, sabe? A melhoridade, as coisas do dia a dia, o que você pensa sobre coisas... Contar um pouco sobre a sua infância com o seu filho, né? A gente está... Vamos tentar tirar uma limonada desse limão, né? Então, assim, a gente talvez nunca teve tanto tempo de poder ficar em casa. Quem pode, né? Claro, ficar em casa. E quem precisa e quem é possível, né? Para quem é possível. Conversar sobre a sua infância com seus filhos, sabe? Isso é uma conversa. Que pode durar uma tarde inteira, né? Coisas que seus filhos nunca nem imaginavam. E que você nunca imaginou que ia poder ter tempo para contar para eles, né? E uma outra coisa, uma outra sugestão que outro dia eu estava conversando com uma mãe. Eu fiz faculdade de dança aqui, né? Também aqui no Rio de Janeiro. Depois da faculdade de medicina, acabei fazendo faculdade de dança. Uma faculdade muito legal aqui no Rio. Você fez dança do Shakira, então? Estava rompida a nossa relação. E aí, assim, na faculdade de dança a gente aprende muito, assim, e entra muito em contato com o corpo, né? Com o nosso corpo, né? Que é essa casa da gente que a gente leva para lá e para cá. E às vezes nem cuida tanto dele, né? Então, assim, por que não fazer em casa uma sessão de massagem, por exemplo? Sabe? Uma coisa que o seu filho faz em você, você faz no filho, no seu bebê, na sua criança, no seu adolescente, né? Um tempo que você está dedicando fazer uma massagem em alguém, é dedicar esse tempo para aquele alguém, assim, né? Um toque, um toque carinhoso, um toque efetivo, um toque cuidadoso, né? Que está ali pensando na musculatura que você está mexendo. Aí depois troca. Você ensina o seu filho a fazer uma massagem. Depois ele faz em você. Depois os irmãos fazem entre os irmãos. Enfim, acho que isso também é coisa dessa corporeidade que a gente pode resgatar, que pode ser bem legal, sabe? E eu aqui tenho tentado transformar meu ascendente em virgem, estou tentando transformar tudo em eventos, né? Então, vai ter que fazer o almoço do dia, então, envolve a Laura para fazer o almoço do dia. O Gui, adolescente, uma parte... Adolescente podia dar aula de quarentena, né? Eu e o Bruno, que a gente chegou a essa conclusão, porque eles já vivem numa espécie de quarentena, né? Então, assim, para o Gui está sendo super tranquilo, porque ele tem sono, que eu não tenho, né? Que é meu sono de adolescente de 16 anos. Aí depois come e dá mais sono. E aí é uma quarentena já. É a quarentena. Meu professor de quarentena é o Guilherme. Mas a Laura, que não está ainda na quarentena da adolescência, eu tento transformar tudo em evento, né? Então, estender a roupa é o evento. Como se fosse uma agenda mesmo. Só vamos fazer as coisas da Barbie depois que a gente estender a roupa. Só vamos estender a roupa depois que a gente almoçar. Então, tentar também esticar um pouco mais das atividades. A gente faz tudo com muita pressa no cotidiano, né? Sim. Esse é o momento de aproveitar as minúcias do dia a dia, né? Pode ser difícil, mas também pode ser uma delícia. Assim, você programar e trazer a participação infantil para dentro das tarefas diárias. Isso pode ser muito legal. Muito legal. Felipe, eu quero fazer uma última pergunta que apareceu aqui, que eu achei interessante. Acho que talvez isso seja um pouco a angústia de algumas pessoas. Uma mãe perguntou, me desculpa, eu não anotei teu nome, porque fica passando muito rápido aqui. Uma mãe perguntou se o filho de 3 anos teve pneumonia e foi curado, né? Se ele permanece tendo risco maior do que se ele nunca tivesse tido uma pneumonia. Olha, isso vai variar muito, assim, né? De situação para situação. Mas, em geral, se ele teve uma pneumonia e não ficou com nenhuma sequela, que às vezes a criança faz uma pneumonia e fica com uma pequena sequela, isso é muito pouco comum, né? Mas por isso que tem que particularizar cada caso, né? Na esmagadora, a maioria das vezes, curou a pneumonia, está ok, sabe? A não ser que ele acabou de tomar o antibiótico ontem, né? 10 dias de antibiótico, ontem foi o décimo dia. Então, ele ainda pode se manter um pouquinho secretivo, tossindo um pouquinho ainda. Mas se já faz mais do que um mês, 15 dias, que ele ficou bem, né? Ele tem um risco igual de que se nunca tivesse tido, né? Isso é o legal das doenças infecciosas, da maioria das doenças infecciosas, né? Ela dá... É um bichinho de bem no nosso organismo. Passou, passou. Tratou, passou, ok. É isso. Vamos para a próxima ou não. Vamos para a mais nenhuma, mas nenhuma outra, de preferência. O teu ET e os teus monstros aí de trás querem fazer mais algum comentário que tu acha importante para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Olha, eu recebi algumas perguntas também no meu inbox. Ah, ótimo. Foi muito legal. E aí, eu tenho duas perguntas que eu queria trazer aqui, que eu achei muito legais. A primeira é... Ah, eu não vou me lembrar do nome da menina. Eu vou te dizer que eu até escrevi, mas eu esqueci de trazer o papel aqui. Eu acho que é Sara o nome da menina também. Ela perguntou se o coronavírus tem olho. Ela queria saber isso. E aí, eu vou responder para ela que, na verdade, o coronavírus não tem olho. E aí, o que é mais incrível é que o danado, ele é um bicho de apenas uma célula. E aí, imagina, o olho da gente tem milhares de células, né? Feita de um monte de células. Então, um monte de pedacinho de olho. E o coronavírus, ele é um bicho inteiro, né? Ele é um ser vivo, que ele é uma célula só. Então, olha que danado. É claro que ele não vem sozinho infectar a gente, né? Vem ele e a família toda dele, né? Mas olha o estrago que pode fazer, né? Ou o bichinho. E aí, a gente pode tirar o chapéu para ele, né? No sentido de que, poxa, a gente é tão grande, cheio de células, vem um bichinho com uma célula só. Mas é isso. Também para a gente botar nesse momento, é um momento filosófico da vida, né? O quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente tem que curtir a vida, né? E aproveitar, e viver bem com os outros, né? E tal. E uma outra pergunta que eu achei muito legal, que foi o João, que perguntou por quê... O João é conectado, tá? O João tem sete anos. Ele perguntou por que o pessoal está dizendo que não precisa usar máscara na rua. E o João está conectado. Realmente. Olha só. A gente não precisa usar máscara na rua. Gente, eu saio para ir para o hospital, né? E eu vejo muita gente, assim, de máscara andando na rua. Então, assim, não tem indicação mesmo, João, você está certo, de a gente usar máscara na rua. Por quê? E aí, eu fiz até um negócio que eu ia... Me inspirou para fazer um post sobre isso. Eu estava preparando, eu trouxe até uma história aqui que eu vou mostrar para vocês para explicar por quê que não precisa usar máscara. Olha isso. O que eu fiz? Esse é um balão, uma bola. O balão, ele é branco. Não sei se dá para ver, ele está de máscara. Olha aqui. Estou vendo que agora está meio difícil de ver. Mas ele está de máscara. E aí, você mostrou, deu para ver. Deu para ver, né? E aí, olha o que acontece. Esse bicho, o vírus, o coronavírus, ele está na nossa mucosa, na nossa boca, no nosso olho. Então, só passa de uma pessoa para outra quando eu espirrar. Ou quando eu tossir. Que aí sai um super assopro de dentro do meu pulmão e eu acabo fazendo que o vírus voe da minha boca e do meu nariz. E aí, ele voa, não mais do que um metro, um metro e um pouquinho, e ele cai, ele é pesado, ele não fica voando. Ele cai, puf, nas superfícies. Então, o mais perigoso é justamente a gente encostar na superfície com a mão, e aí o bicho gruda na mão e a gente tirar ela para a nossa boca, nosso nariz e nosso olho. Assim que a gente pega. É muito menos comum a gente pegar direto no ar. Por quê? Porque, poxa, dificilmente a gente vai sair na rua e alguém vai espirrar na nossa cara, né? Isso até pode acontecer, mas quando que isso aconteceu na vida da gente? de alguém espirrar direto na sua cara, sabe? É uma coisa muito comum. Pode acontecer? Principalmente se a pessoa não estiver em ambientes fechados com outras, né? Exatamente. E muito aglomerado. Se estiver todo mundo muito pertinho, aí, claro, isso pode acontecer, né? Até uma espirrada, uma suspirada mais forte, pode sair alguma gotícula de saída. Mas, então, assim, vamos imaginar que eu estou em algum lugar e aí alguém espirra em mim. Veja bem. Isso aqui é um negócio desses que faz tipo um jatinho, né? De limpar que eu botei um pouco de tinta. só de faz de ponto. Não esquece de espirar depois para não manchar tudo, hein? Pois é. Aí, olha só, vou fazer como se estivesse espirrando na cara do meu boneco que está de máscara, tá? Então, ó, se alguém espirrar no boneco, olha o que vai acontecer. Vê se deu para ver aí. Espirrou na máscara. Pegou na máscara e pegou também no olho. Então, a máscara, ela vai proteger um pouco a boca? Vai. Mas não vai adiantar porque ela não está protegendo os olhos. Então, a grande questão... Os médicos estão usando aquele equipamento de proteção total, né? Isso. Quando a gente... Por isso que a máscara é insuficiente para as equipes de saúde, vários profissionais de saúde estão denunciando isso, né? Com certeza. A gente, médico, tem que usar a máscara porque a gente tem que usar, né? Porque a gente está num lugar que realmente alguém pode tossir na nossa cara, né? Porque a gente está muito perto do paciente, né? Da pessoa que está doente. Então, a máscara é importante, mas também o óculos, com certeza. Mas a gente, no dia a dia, não adianta muito. O que adianta? É quem está doente usar a máscara. Porque aí, quer ver, ó? Eu tenho uma máscara. Aí faz de conta que eu estou espirrando aqui dentro dela. Aqui. Aí eu espirrei dentro da máscara, ela ficou sujinha, tá vendo? E do lado de fora não tem nada. Inclusive, ela não fica nem molhada. As máscaras servem para isso. Né? Então, quem está doente é que deve de ficar com a máscara. Ou seja, aliás, se eu estiver doente do síndrome, é melhor eu ficar em casa. Né? Mas se por acaso eu precisar sair para ir ou numa emergência, estiver me sentindo muito mal, ou por qualquer outro motivo, eu boto a máscara porque eu não preciso, não vou espalhar entre outras pessoas. E existe uma coisa coletiva importante, né? Que as máscaras e os insumos, as coisas de proteção, elas podem, em determinado momento, acabar. Acabar. E aí, quem precisa, que são profissionais de saúde ou as pessoas ficando doentes que precisam sair, não vão ter. Então, isso é uma coisa muito, muito importante que a gente presta atenção. A Renata Souza, que é deputada estadual do Rio, o Felipe, trabalho no Rio, Renata, e que é minha super amiga, uma deputada estadual do PSOL, que é bem minha parceira, ela falou exatamente sobre isso, né? Que os profissionais estão sem IPIs, sem equipamentos de proteção individual, adequado, não só os profissionais de saúde, mas outros profissionais, como é o caso dos trabalhadores de limpeza urbana, né? Cobradores de ônibus, motoristas, aqueles que estão expostos, né? Claro. E que tem isso. Então, também a nossa luta é para cuidar daqueles que permanecerão cuidando da gente. E por isso também o uso extremo da máscara não é indicado. O Duca, meu marido, que nem a Cris fica te fazendo pergunta, o Duca também fica, tá? Quer dizer, só que ele já me pediu em casamento. Na verdade, eu não sei se ele me pediu ou eu pedi ele. Acho que tem dois momentos. Ele me pediu e depois só foi casamento de verdade que eu pedi. Não desmente, Eduardo, que vai ser feito. O Duca fala uma coisa sempre que é uma verdade. Ele fala o seguinte, ó, a maior parte das pessoas, 80% das pessoas, podem, terão coronavírus e ele não será manifesto, né? Ficará encubado, ela não terá um quadro gripal. Exatamente. Então, nesse caso, né, em que a maior parte das pessoas pode estar doente sem saber, de forma assintomática. Como saber quem deve e quem não deve usar máscara? Também. Essa é uma questão difícil, né? É muito difícil, aliás. Por isso, que nesse momento que a gente está passando por um pico muito grande, né, de infecção, o ideal é o isolamento. Porque, no final das contas, você não sabe, não tem como saber exatamente, né, quem vai precisar usar máscara. Agora, assim, sem dúvidas, quem está com sintomas tem que usar, né? Porque, assim, o que a gente vê é que se a gente achatar essa curva, a gente não vai esgotar as possibilidades do sistema de saúde, né, tanto público quanto privado, de atender as pessoas, né? Mas, que no final das contas, mais ou menos o mesmo número de pessoas vai se infectar. Justamente por isso, por essa questão que o Duca está falando, porque algumas pessoas são assintomáticas e vão acabar passando, né, e aí vai passar para pessoas que vão ficar assintomáticas, que vão desenvolver a doença. E, por fim, ainda sobre a máscara, várias pessoas estão falando, né, então eu só queria repetir a pergunta ou tentar esclarecer, já nem sei, eu estou tão cansada que eu nem sei se eu estou repetindo ou esclarecendo, mas vamos lá. As pessoas que estão expostas a muita gente, então os caixas de supermercado, os ferantes, os cobradores de ônibus, o pessoal da limpeza urbana, esse pessoal deve então usar máscara ou deveria usar máscara. É, tu sabe que a recomendação mais protocolar é profissional de saúde, sabe, porque além de você estar em contato com muitas pessoas, você está em contato com pessoas doentes, né, assim, qual é o melhor lugar para a gente pegar coronavírus, né, é dentro do hospital, né, assim, porque lá vai ter muita gente doente, né, por isso até um parênteses, a gente está até... e... para a história passar. Se você estiver com muito ruim, aí você vai emergir. Claro, se estiver com dúvida, né, não adianta, se a gente está com dúvida, todo mundo tem direito de consultar, né, um médico, enfim, né, só um parênteses, né. Então, assim, mas, voltando, é... via de regra, a gente recomenda que o profissional da saúde use todos os EPIs, para um contato muito próximo, né. Esses lugares que a gente considera essencial, como supermercado, transportes coletivos, etc., né, o ideal é a gente tentar obedecer uma... assim, ir ao mínimo possível nesses lugares e obedecer a distância entre pessoas. Então, acho que é isso que a gente tem que lutar também, sabe, tanto em farmácias quanto em supermercados, a gente dá de algum jeito, organizar, que as pessoas fiquem longe umas das outras, né, porque, como eu falei, o vírus, ele tá na gotícula de saliva que é pesada, você vai espirrar alto, se ele vai voar não mais que um metro, um metro, dois metros, vai cair no chão, né. E aí, assim, claro, eu acho que a gente tem que particularizar também, assim, por exemplo, eu fico muito preocupado com a galera que trabalha no ônibus, né. Eu também. O ônibus é um lugar muito fechado. Como é que você vai pedir um metro longe da outra? Às vezes pode ser muito complicado. É, ônibus e caixa no supermercado, né. É ali um no outro, na hora que tá passando com o carrinho, ela é feita pra pessoa passar num breque, digamos assim. Sim, que é pequeno, que é estreito. Então, assim, acho que a gente tem que pensar. E aí, pra esses profissionais, a gente pode começar a discutir coletivamente, né, uso de máscara e aí tem que usar, também não faz sentido só a máscara, tem que usar óculos, né. e ter como higienizar a mão o tempo inteiro, o tempo inteiro, higiene da mão, higiene da mão. Tocou dinheiro. Não adianta, é, eu tenho, assim, em algumas situações a gente usa luva, né, mas a gente, essa coisa de usar indestrinadamente a máscara, né, e a luva, pode ter uma falsa sensação de que tá bem e aí você acaba se descuidando. Essa é a grande questão também. Pega o dinheiro com a luva e coloca no rosto igual, né, quer dizer. Exatamente, exatamente. Acho que tá ótimo, porque tá com a luva, tá com a luva, mexe no rosto muito sem perceber, né, essa recomendação, não encoste no olho, no nariz, na boca, pode ser uma coisa importante a gente dizer, mas eu acho muito difícil, sabe, porque, óculos, imagina, aqui, vi, quantas vezes eu fiz isso aqui nessa live de hoje? É, assim, como eu aqui no cabelo. No cabelo. Exatamente. Então, assim, pra esses trabalhadores que tem um contato mais próximo, a gente tem que pensar coletivamente como resolver isso, que é o uso de máscara e de óculos. E eu acho que é um momento bem, não vai ser um momento muito longo, né, e eu acho que tá caindo de maduro que a gente realmente feche, decrete que feche no Brasil inteiro os comércios todos e se coloque, né, do ponto de vista, assim, governamental, né, quais são os lugares essenciais, né, e aí uma atenção especial aos trabalhadores desses lugares, né. Tá bom, Felipe, querido, mais alguma coisa? Monstros S.A. tem respostas ainda pra dar? Estou me olhando aqui. Então, os monstros, acho que eles estão bem tranquilos. Bem tranquilos. quero agradecer muito, muito pela tua sensibilidade, por me ajudar a construir esse momento, né, a gente tem muito pra mudar do ponto de vista cultural do nosso país, de fazer as pessoas compreenderem que as crianças também são cidadãs, que elas mesmas são cidadãs, né, elas não são, assim, um adendo aos adultos, elas têm as suas dúvidas, têm as suas angústias, e fiquei muito feliz que você topou participar comigo. Muito obrigada, sigam lá, Médico de Jovens, vocês vão ver o perfil dele, é cheio de gracinha, massa, nem parece médico, nem parece médico, assim, né, porque é informal, é massa, é um papo bem massa que ele mantém com a galera. Obrigadão. Eu que agradeço, olha, eu que agradeço a possibilidade de a gente poder estar, né, falando pra bastante gente, né, sobre essa questão do coronavírus, e acho que principalmente a questão das perguntas das crianças, né, e dos jovens, assim, vamos lutar por participação infantil, participação juvenil, né, a gente tem muito o que aprender com eles, não só com crianças, mas com adolescentes, não só com adolescentes, mas com crianças, né, rádios comunitárias que têm participação infantil, programas de, enfim, de mídia que têm participação infantil e adolescente, tem muito adolescente e criança, né, que têm canais em YouTube, e eles são muito conectados a isso, né, então acho que a gente também precisa se conectar a essas tecnologias, né, e poder fazer com que eles entrem dentro da participação da cidade, da vida, da construção social, né, enfim, a gente fala muito, né, de participação de menino na saúde do adolescente e muito da participação infantil na pediatria, né, a gente tem que saber com quem se conectar, com quem a gente está falando, com quem a gente está lutando por, né, da posição de adulto, mas também poder se colocar no lugar deles, e a melhor forma de se colocar no lugar deles é trazer eles para a gente, para a participação, né, é isso. Que bom. Obrigada, Cris. Obrigada, Valeu. Obrigada pela iniciativa aí, parabéns também. Obrigada a ti. Foi um prazer. beijão. Valeu, galera. Beijo. Galera, eu vou te ligar ao Felipe para não comprometer ele na tela com o chamado que eu vou fazer para vocês participarem de panelaço agora. Então, eu quero dizer para vocês, agradecer ao Felipe, amanhã tem mais live, amanhã tem live às 10h e às 19h, com entrevistas com a galera que está desenvolvendo projetos sociais aqui em Porto Alegre, essa rede de solidariedade. A gente vai conversar com duas mulheres fantásticas que estão tocando na linha de frente dessa onda de solidariedade aqui em Porto Alegre. Então, também quero dizer para vocês que depois da live das 19h, a gente está estreando Dicas de Filme com o meu queridíssimo amigo Jorge Curtado. Então, a partir de hoje, tem Dicas de Filme nas nossas redes. Não se esqueçam, nós do Instituto Se Fosse Você temos uma campanha de solidariedade e toda a venda dos nossos produtos nesse período será revertida em álcool gel, produtos de higiene e alimentação, alimentos para a população, para os catadores e catadoras de resíduos sólidos aqui em Porto Alegre da Vila Cruzeiro. Se vocês têm alguma iniciativa, vocês podem escrever para abracovirtual arroba e se fosse você ponto org. Se vocês têm alguma iniciativa de solidariedade, também contem para a gente porque a gente quer amplificar, dar dimensão, usar as nossas redes para contar o que vocês estão fazendo de legal aqui em Porto Alegre e no Brasil inteiro. Um beijo, boa luta e até amanhã e agora vamos protestar contra a medida provisória 927 exigindo medidas que garantam renda básica para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Valeu, galera. Um beijo, boa noite, boa luta. e aí